Bom, então, uma boa noite a todos os presentes. Nós estamos aí passando dos 70 participantes. Muito bom, né? Para uma quarta-feira à noite. Quarta-feira à noite, um assunto cabeça, né? Falar de colorpuntura, de cromopuntura. É um assunto muito específico, né? Então, que bom, né, professor Flávio? Que temos aí a presença desse grupo público. É isso aí. E o pessoal vai chegando ainda. Já está aumentando a cada vez. Cada segundo vai aumentando mais aqui os participantes. A sala tem um limite de participantes. Então, vamos ver. Vamos ver se vai chegar no limite. Alguns vão ficar de fora, mas depois a gente dá um jeito. Gente, então, parabéns vocês estarem aqui. Já tivemos a palestra do doutor Danelli Lorito, lá da Itália, sobre a questão lá do Cairos. Eu participei também com a palestra da Heridologia. O professor, também, Manuel, falou de Anatomia e Fisiologia. E hoje vocês têm aí a palestra de cromopuntura com o professor Flávio Girol. Flávio, se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho, bem objetivamente, da sua formação, sua história com a natropatia. Legal, então. Vai lá. Bom, primeiro, professor, você como responsável pelo Instituto, muito obrigado pelo convite. Mas é, para mim, uma honra estar com vocês aqui. Uma audiência super qualificada. E, bem, a minha formação acadêmica é engenharia elétrica. Depois eu fui fazer a minha especialização em telecomunicações. Concomitante a isso, eu fiz a minha formação e especialização em medicina tradicional chinesa. E, nesse ínterim, eu passei por duas formações ajustadas a esse trabalho, que foi a radiestesia, a radiônica e a cromoterapia, quando eu fui para a especialização em naturologia aplicada aqui em Florianópolis, na Unisul. Eu acabei me responsabilizando por parte do programa, da consolidação do programa de graduação em naturologia aplicada. Um programa que, depois, ele acabou se desdobrando para outras universidades. E a cromoterapia passou a ser um trabalho incessante de pesquisa aqui comigo, no Instituto, no nosso local de trabalho. E, nesse ínterim, que eu estava estudando medicina tradicional chinesa, chega no contexto da medicina tradicional chinesa uma ideia de utilizar a informação lumínica para as técnicas e práticas de acupuntura. O que não foi minha surpresa, que começamos a obter alguns resultados. E, de lá para cá, especificamente dentro da área de cromopuntura, a gente vem desenvolvendo não só procedimentos e trabalhos de pesquisa, extensão e ensino, como também o desenvolvimento de equipamentos, utilizando uma tecnologia adequada para isso, para fazer com que o trabalho se configure de forma efetiva. E, agora, nessa primeira parte do trabalho, a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso até chegar na conclusão da nossa conversa aqui. E é isso, professor. Muito bom, professor Flávio. Bom, sem mais delongas, não quero ocupar aqui o seu tempo. Vamos direto ao tema, então. E a gente que agradece a sua participação aqui nesse evento, né? A ideia, a idealização do ciclo de palestras é trazer informação para as pessoas em tempos de isolamento social e muitas pessoas com ansiedade, depressão. Agora há pouco, antes da palestra, soube também de um colega que possivelmente teve uma situação de suicídio. Então, Flávio, a gente fica muito tranquilo, né? As pessoas estão muito atarentadas, muito perturbadas, né? E a ideia da naturopatia é trazer mesmo essas terapias integrativas, né? Que estão aí atuando e ajudando muito, né? Então, tá bom, professor? Contigo a palavra, então. Eu vou tirar a minha câmera, mas eu estou aqui escutando, tá bom? Tá combinado, então. E só falar para as pessoas, podem fazer perguntas, gente, ali no chat, tá? Que eu estou aqui acompanhando, tá? Eu vou anotando as perguntas e, ao final, o professor Flávio vai responder as questões, tá bom? Podem escrever ali. Tá combinado, então. Com muito prazer. Tá bom. Vem, pessoal. Até já, então. Bom, pessoal, eu acho que a gente deve, dentro do âmbito da naturologia e da naturopatia, é importante que a gente faça algumas considerações e eu digo isso sempre para os nossos alunos, não só os meus alunos particulares aqui, como também os nossos alunos do curso, do curso de pós-graduação do Instituto, da importância da nossa capacidade, do nosso empenho, da nossa responsabilidade em fazermos um estudo dedicado, de termos um olhar crítico sobre o que nós estamos aprendendo e, sobretudo, o que aconteceu nesses últimos, talvez, 40 anos, que é o prazo, mais ou menos, onde tudo isso começou a acontecer pela primeira vez. E apareceram dois personagens muito importantes nessa história e esse personagem acabou ficando esquecido contemporaneamente, mas ele teve um papel importante. O que é um papel importante? E o que é um papel relevante? O papel importante e relevante não necessariamente é alguma coisa boa. Então, mas eu não vou aqui fazer juízo de valor, porque não é a função do nosso trabalho hoje. Mas este senhor, Sr. Fridjof Capra, ele apresenta, num dado momento, por volta dos anos 70, ele apresenta um trabalho, um trabalho chamado Tal da Física, onde ele incita-nos, pela primeira vez, a juntar uma... Eu vou usar uma palavra aqui, uma expressão que eu sempre uso nas minhas aulas. Juntar conhaque de alcatrão com catraca de canhão. São palavras que têm sons muito parecidos, mas não têm nada a ver uma coisa com a outra. Então, alguns aspectos da física mecanicista, e elas tentou-se juntar aspectos da física mecanicista, aquela física de Newtoniana, com os aspectos terapêuticos. Pois, muito bem. Depois, ele, no seu trabalho, tanto no ponto de mutação quanto no Tal da Física, ele nos incita a procurar outros elementos de conexão com aquilo que tem a ver com a estrutura da nossa mente, a estrutura do nosso comportamento, a estrutura dos nossos sentimentos, das nossas emoções e tudo mais. Ok, bacana, tranquilo. Só que aconteceu uma coisa muito específica. Estava acontecendo uma coisa muito específica nessa época. Nós começamos a perder uma coisa muito interessante, que foi um desastre que aconteceu na Revolução Cultural, onde a inteligência, eu acredito que você esteja nítido do slide, que foi a inteligência não mais expressa a incessante busca da verdade, mas a expressão de uma crença coletiva. Então, quando o Capra propõe o trabalho de fazer esse elo conectivo entre os aspectos da física mais sutil, eu não gosto de falar física quântica, porque faz uma confusão terrível, mas esse aspecto da física mais sutil, da física subatômica, da física que comanda microprocessamentos com os aspectos intrínsecos da consciência e do funcionamento biológico, nós estávamos agora em meio a uma ebulição de uma revolução cultural onde dissolvia-se os elementos da intelectualidade, do conhecimento profundo, do estudo dedicado, da pesquisa, para cairmos em alguma coisa que parecia muito senso comum. E aí, claro, aconteceu o quê? Os processos terapêuticos mais sutis, sobretudo aqueles a partir dos anos 80, vindo do Oriente, eu cito isso claramente no processo da medicina chinesa, veio para a Europa, depois veio para a América, as coisas começaram a ser simplificadas, porque parece que eles leram o que o Capra tinha escrito e achando que o que ele tinha escrito era para fazer uma simplificação. Ao contrário, era para fazer uma integração de algo do qual nós ainda não sabíamos, precisávamos nos aprofundar no conhecimento, precisávamos nos aprofundar na aculturação de um novo processo, em termos terapêuticos, especificamente, que é a razão da nossa conversa aqui, com aquilo que, com aquela sutileza dos processos químicos, bioquímicos e fisico-químicos, que até então, a ciência, eu digo a ciência médica, a ciência clínica, a ciência do acolhimento, até então não tinha muita coisa, não estava fazendo muito, não tinha muito jeito para mexer com isso. E aí, bom, aí vamos simplificar as coisas? E hoje, hoje eu tenho que falar uma coisa que eu acho que não é legal, que é aquelas pessoas que entram no âmbito do trabalho terapêutico e faz um trabalhozinho de final de semana e na segunda-feira já tem o seu título de doutorado para fazer algumas coisas das quais talvez não estejam preparadas. porque muito embora a gente entenda que o trabalho tem uma sutileza, mas ele vai lidar com questões de alta complexidade e essas questões de alta complexidade não são trabalhadas em algo assim como algo de crença coletiva, algo de lugar comum. Precisa haver uma especificidade no trabalho, no tratamento, na observação, na intervenção, no tipo de intervenção e tudo mais. Nesses últimos 20 anos eu venho lidando muito com o paciente oncológico, o paciente oncológico é um paciente de alta complexidade. E a turma fala, puxa, Flávio, você usa cromoterapia e cromopuntura nesses pacientes? Eu falei, sim, uso. Claro que uso. Não há dúvida. Puxa, mas a cromopuntura, essa coisa das luzinhas funciona? Eu falei, funciona, funciona sim. Você pode explicar um pouco como uma luzinha pode funcionar tanto? Então eu vou fazer uma exposição de motivos para vocês aqui hoje, que é a base do nosso estudo, e mostrar para vocês aquilo que, inclusive, eu faço com os alunos aí do Instituto. Acredito que alguns de vocês façam parte do programa de pós-graduação. Eu estou lado, lado a lado, com professores de altíssima competência, me sinto muito honrado por isso, porque nós estamos levando um nível de formação para vocês que não só exige um tempo dilatado de estudo, mas também exige um tempo de experimentação, exige até um tempo de meditação. Vou falar isso na sequência. E aí, aconteceu o fato que agora eu vou começar a desenhar um pouquinho a questão da pandemia agora, para a gente concluir no final da nossa conversa, que a doença, ela passa a ser agora, contemporaneamente, a doença, passa a ser o resultado de estados de frustrações constantes e habituais, de nossas necessidades básicas. Algumas necessidades básicas nós temos e essas necessidades não são atendidas. Vou dar um exemplo bem facinho. Quantos de nós aqui têm necessidade de afeto e de carinho? Eu vou fazer um minuto de silêncio? Todos vão responder, claro que sim. Então, incessantemente, nas nossas relações interpessoais, a gente procura ficar perto de pessoas que nos oferecem carinho e afeto. Carinho e afeto em todos os níveis. O carinho por um sorriso, o carinho por um abraço, o carinho por processos de maior intimidade, numa relação afetiva de marido, mulher, namorado, namorado, essas coisas. Está certo? Então, e aí a gente... Nós não temos frustração com relação a isso, mas quando isso nos falta, isso apresenta um estado de frustração. Quantos de nós, às vezes, moramos e residimos em um local de pouca segurança? Por exemplo, um bairro, talvez, que não tenha muita segurança e tudo mais. E aí nós, no anseio de termos uma segurança e tudo mais, isso é frustrante e a gente acaba desenvolvendo o medo, a preocupação. A gente acaba se entristecendo pelas mais diversas situações e tudo mais. Então, a pandemia, como é o nosso caso agora, talvez o cenário do qual nós estamos trabalhando hoje, a pandemia tem uma... Como é que eu vou te falar? Ela tem uma expectativa inconsciente de um genocídio. E está indo para isso. Fome e perda de oportunidade. A fome porque nós estamos... Agora está começando o desemprego, está começando uma série de problemas advindos desse processo onde nós, onde nós, de alguma maneira, acabamos não tendo... Não tendo uma expectativa de futuro e isso acaba gerando uma frustração. Quando nós, hoje, que estamos aqui conversando, estamos trocando ideias aqui, provavelmente nós tenhamos ainda grandes chances e oportunidades de termos uma... Sabe? de dar a volta por cima, de fazer as coisas acontecerem de um jeito diferente, tá? Por outro lado, nós vamos ter pessoas por conta dessa questão da pandemia que foram confinadas, que foram levadas para dentro de suas casas, foram obrigadas a estar nessa situação, né? Essas pessoas, grande parte dessas pessoas foram condenadas à morte. Elas foram condenadas a morte de uma forma leve, sutil e tudo mais, né? Onde, por exemplo, a condição imunológica dela ficou comprometida. Certo? Vamos falar disso aqui na sequência. Como eu fiz questão de trazer esse slide que vocês estão vendo aqui agora, tá? Esse slide, ele está... Ele está... Ele está... Desculpa que eu peguei o slide aqui. Esse slide, ele está mostrando para você o que nós precisamos ter neste momento do nosso trabalho, do nosso olhar terapêutico, tá? Eu estou falando para um grupo de pessoas interessadas em práticas terapêuticas específicas e estou falando para aqueles que já estão na lida do processo terapêutico. Certo? Então, o que que eu... O que que nós... A gente sempre propõe dentro do nosso ambiente de estudo, tá? Eu trago como referência esse autor, tá? O Sertilange, que é um autor contemporâneo, Antoine Gilbert Sertilange, é um monge francês, né? Do... Meados do século XX, final do século XIX, meados do século XX, foi um homem que escreveu uma obra importantíssima, que é a vida intelectual. Então, ele nos recomenda, nessa etapa do nosso processo, agora falando especificamente para quem quer estudar as práticas terapêuticas, sair do lugar comum e ir para um aprofundamento, né? A leitura de repouso, a leitura de consulta, a leitura de formação e a leitura de meditação. O estudo, experimentação e meditação sempre foi o tripé que norteou o trabalho de nós, que somos professores do Instituto. O estudo, a experimentação, a reflexão, a avaliação, que faz parte desse contexto, desse contexto instrucional. mas esses quatro pilares aqui de cima, a leitura de repouso, que é aquela leitura mais leve, aquela leitura mais branda, aquela leitura que, aquela leitura no artigo, sabe? Alguma coisa mais leve. A leitura de consulta é aquela leitura onde nós nos remetemos a assuntos paralelos ligados à nossa formação. A leitura de formação é uma leitura mais densa, é uma instrução mais densa. E a leitura de meditação ou mesmo o próprio estado de meditação são aquelas leituras onde nós podemos, podemos refletir sobre as questões da nossa vida. Quando eu trouxe esse slide aqui para a nossa conversa, eu falei, puxa vida, esse slide também pode ser uma inspiração para aquelas pessoas que, neste momento do seu processo histórico, da condição que elas estão vivendo neste momento da sua vida, quem sabe a retomada do seu processo de transformação e do upgrade que ela queira fazer na vida, quem sabe essa modesta e simples literatura aqui, quando eu digo simples é porque é um livrinho de, é um livrinho de não mais que uma centena de páginas, mas que traz ensinamentos profundos, fez para mim uma grande diferença na minha vida como estudante, como cientista, como intelectual, como professor, sobretudo, o trabalho do Antoine Sertilange. Eu recomendo a vocês a leitura justamente por isso. Não só para você que é professor e instrutor, que você que é produtor de conteúdo e transfere conhecimento, mas para você que agora está vivendo numa situação de pandemia, numa situação de confinamento e você pode, a partir desse momento de repouso, sabe Deus, produzir algumas coisas dentro desse escopo. Está certo? Então, vou ir chegando ao nosso ambiente de cromoterapia, eu gostaria que você desse uma lidinha nesses dois textos aqui. Eu vou ler com vocês, porque geralmente eu sempre falo o seguinte, a gente apresenta o slide e lê o slide e dá a impressão que o pessoal que está do outro lado não sabe ler, não é isso. Mas eu estou chamando a atenção para um texto aqui do slide, que é o seguinte, a cromoterapia é uma modalidade terapêutica que utiliza a luz e mais especificamente as vibrações, as frequências das cores como meio de promover o equilíbrio biofuncional. do mesmo modo, a cromopultura atua nos pontos dos meridianos promovendo o ajustamento do fluxo do Ti na energia vital como meio de promover o equilíbrio biofuncional. Tá bom. Então, para a gente começar a falar um pouco da técnica, nós temos 40 minutos de trabalho aqui, tem que ser bem específico aqui do nosso trabalho. Ok? Isso aí. Muito bem. A cromoterapia clássica e a cromopuntura em particular são terapêuticas informacionais. Olha essa frase, eu acho que esse parágrafo aqui encerra a totalidade do conhecimento dessa técnica e de algumas outras também. A cromoterapia clássica e a cromopuntura em particular são terapêuticas informacionais. Tá certo? Essa terapêutica informacional significa o quê? Então, vamos lá. Depois de um tempo, quando eu precisei dar suporte técnico à emenda do programa de cromoterapia da universidade, eu tive que me deparar com um grupo de pessoas do Ministério da Educação, na época, já sigo há alguns anos, dizendo que eu tinha que dizer para essas pessoas exatamente como é que eu gostaria que as coisas fossem feitas. E uma das pessoas que estava canetando, autorizando a emenda dos cursos, especificamente as minhas disciplinas da radiestesia, geobiologia e cromoterapia. Ela fez a pergunta, mas escuta, esse negócio de luzinha em cima do corpo funciona mesmo? E nesta época eu estava em Brasília. Em Brasília tinha um centro espírita e lá trabalhava o professor René Nunes. O professor René Nunes, estando aqui atrás agora, só para que vocês possam ver aqui, não sei se todo mundo está vendo, ele produziu essa obra, Compendio Científico de Cromoterapia. Pois, muito bem, se liga que eu já tenho há décadas. E aí, conversando com... Eu não cheguei a... Não tive o prazer de conhecer o professor René Nunes, mas eles diziam o seguinte, afinal de contas, o trabalho da cromoterapia, como é que ele funciona aqui no grupo de vocês lá em Brasília? Não me lembro do nome agora, não vou ir a pegar aqui, mas deixa quieto. O livro não estava no script, vamos seguir aqui. Ele falou o seguinte, não, a gente se prepara aqui, a gente prepara as camas, prepara os ambientes, a gente lê o prontuário com muita dedicação, as pessoas que são obreiras nesta casa aqui são pessoas um pouquinho mais simples. Então, a gente treina essas pessoas para que elas tenham uma atitude mental positiva, curadora, diante do processo. Então, aí eu falei, como é que é? Fala mais sobre isso. É, e a gente, no momento que nós estamos pensando nisso, olha o linguajar simplificado, mas que resumiu fortemente essa questão da terapêutica informacional. a pessoa ao pensar, ao executar, ao elaborar o processo de cura em sua mente, ela leva esse conteúdo através da luz e isso chega no corpo do paciente. Cara, eu fiquei pensando, eu que sou engenheiro, eu que tenho formação em telecomunicações, eu imaginei, puxa vida, o cérebro do operador, do médium da casa, é um transmissor. A luz é o meio pelo qual essa informação é modulada. E o corpo do paciente, os centros de força do paciente são os receptores. Eu falei, caramba, aí está o pulo do gato. Então, para você que está estudando cromoterapia agora, ou está vendo cromoterapia pela primeira vez, ou não tinha um pressuposto, eu já estou te dando o jump of the cat, o pulo do gato da cromoterapia. E aí, eu vou te ensinar uma técnica hoje, tá? Te ensinar uma técnica hoje que é super legal. Vá preparando o nariz que eu vou te ensinar uma técnica hoje super legal sobre esse aspecto. Bom, então, eu fui para casa com essa... Voltei para Santa Catarina com essa ideia e aí comecei a pensar, mas afinal de contas, como é que eu vou pensar sobre isso? Como é que eu tenho que pensar sobre isso? E aí, eu comecei a elaborar alguns pressupostos técnicos e fazer alguns testes, tá? Um deles, uma das técnicas, eu vou apresentar para você no finalzinho do nosso trabalho, o que você vai poder fazer em sua casa e é super interessante. tá muito bem. Então, a ideia básica foi exatamente essa. O cérebro do operador, o cérebro do operador elabora uma ideia, elabora um princípio de cura. Por isso, atenção, por isso, não é num finalzinho de semana que você faz uma formação de cromoterapia e na segunda-feira você acha que vai curar o mundo. Essas coisas não funcionam, sobretudo com problemas de alta complexidade. Não existe soluções simples. Estava vendo a palestra do professor Paulo anteontem sobre iridologia, e eu conheço iridologia, fiz um curso de uma semana de iridologia e eu vendo o professor Paulo falar na segunda-feira e eu falei eu não sei nada de iridologia. Eu consegui compreender a linguagem, mas a expertia e a capacidade de interferência, de análise e interferência, absolutamente não. Não me sinto. Se você me pedir para olhar uma íris, eu posso ver e posso ter a minha cara, professor Paulo. Faço bico. Faço bico. Por quê? Porque o meu conhecimento ele é incipiente, ele é nulo diante da expertise do professor Paulo. Eu já sei há muitos anos, tem uma formação. E quando eu digo isso, eu estou chamando a atenção, não só enaltecendo a competência e a expertise do professor Paulo, mas eu estou chamando a atenção antecipadamente da necessidade que nós temos de ter, estudar aprofundadamente um determinado tema e procurar tirar dele aquilo, a excelência que ele, o máximo que ele pode nos propiciar em excelência. Ok? Então, vamos lá. Então, aí, aquele conteúdo que é produzido, elaborado no cérebro, na mente do operador, do terapeuta, agora, ele está precisando de uma... Aquilo é uma informação que está dentro do cérebro do operador. ele vai trabalhar, quer seja... Vou utilizar aqui, utilizar aqui a canetinha aqui. Eu posso... Eu posso... Eu posso utilizar aqui. Imagino que você esteja vendo aqui, né? Não sei se está dando para ver. Aqui a seta. Ok. eu posso utilizar as luzes nos centros de força e nas áreas do corpo. E posso utilizar as luzes nos pontos específicos, tá? Que são entradas de informação. Na medicina chinesa, quando a gente introduz a agulha, o processo é exatamente o mesmo. O modelo vibratório é o movimento que você faz com a agulha, né? Até produzir o efeito terapêutico desejado. Mas vamos voltar para a luz aqui. Essa informação é montada no cérebro do operador. E para eu levar, por exemplo, a luz para... Uma informação para a garganta, na tireoide do paciente. Uma informação na região do peito, no timo. Uma região da área visual, ou respiratória. Eu preciso montar não só um programa informacional, mas eu preciso que alguém carregue para dentro deste ambiente orgânico, funcional, bioativo, uma... que ele seja o portador, que ele seja a onda capaz de levar aquilo e precipitar aquela informação de maneira precisa. Está muito bem. Até aqui, um transmissor de rádio, que é o cérebro do corpo, a onda, que é a cor, daqui a pouco a gente vai ver a questão de frequência, e depois o receptor, que é a área do corpo onde nós estamos objetivando o processo terapêutico. Certo? Muito bem. deixa eu ver se eu... Opa! Por que ele não está indo? Deixa eu... apagar todos os desenhos. Por que ele não está indo para baixo e para cima agora? Travou! Gente, desculpe, ele não está... Ah, tá! Para que a gente entenda um pouco a percepção da cor, professor Paulo, se eu cometer algum equívoco com relação ao globo ocular, que é a sua área de expertise, por favor, depois o senhor pode me corrigir com clareza. Mas eu acho que eu vou falar direitinho. Vamos fazer. A cor é percebida pelos nossos olhos por terminais nervosos, denominados cones e bastonetes. Então, é provável que você esteja vendo um conjunto de cores, de lápis, de cor, de giz de cera, aí no... Então, os terminais nervosos do fundo dos nossos olhos, ali na retina, eles vão capturar o que nós entendemos como espectro de onda eletromagnética. Esse espectro de onda eletromagnética, ele impressiona... E veja bem, é um espectro muito estreito, onde nós temos a cor vermelha, amarela, laranja, verde, vermelha, laranja, amarela, verde, azul, índigo e violeta. Essas cores percebidas pelo nosso nervo óptico, as cores percebidas pelo nosso conjunto de células na retina, elas serão levadas através do nervo óptico para o nosso cérebro, para nos dar uma sensação de que nós estamos percebendo as cores. Existe um outro conjunto de terminais nervosos, que são os bastonetes, que nos dão a sensação de intensidade de luz. Se está mais escuro, se está mais claro e tudo mais. Mais escuro, mais claro, a questão de nuance, de contraste, é dada por esse conjunto de células. Pois bem, aí eu fui cada um desses conjuntinhos de células e fiz uma coisa muito louca. Cada um desses conjuntos de células, eles estão sintonizados tal qual uma antena. Tal qual uma antena. Porque eu não vou entrar no mérito do tema radiodifusão, não é isso? Cada um dos nossos equipamentos de rádio tem um tamanho específico de antena e essas antenas são desenhadas, projetadas para receber um determinado tipo de frequência. a frequência da cor vermelha, se a gente for falar de anteninhas, a frequência da cor vermelha, que é uma frequência mais baixa, se comparada com a frequência da cor azul, se nós for nos olhar lá dentro dos nossos olhos, o tamanho das células, que são os cones responsáveis pela percepção de cor, tem um comprimento, um tamanho proporcional ao comprimento de onda da luz vermelha. Vamos lá aqui, vamos aqui na nossa setinha. Então, aqui, o comprimento de onda que está aqui, de 600 a 700 nanômetro, é o comprimento de luz vermelha. Então, todos os cones que estão sensíveis à luz vermelha têm esse tamanho. Por outro lado, a luz azul, está aqui, está vendo aqui, a luz azul, que tem maior frequência. Então, aqueles terminais lá dos nossos olhos, que são sensíveis à luz azul e violeta, azul, índigo e violeta, têm um tamanho de 400 a 450, 470 nanômetro. O que que significa isso? Que a luz azul tem um comprimento menor e a luz vermelha tem um comprimento maior. Isto nos dá, a gente sempre faz uma, opa, vamos lá, vamos apagar a canetinha aqui, apagar, vamos voltar aqui, o modo, vamos ver se a gente consegue, isso, então, essas células dentro dos nossos olhos, elas identificam uma cor, pois, muito bem, agora, olha que coisa maluca que eu vou contar para vocês aqui, tá, olha só, eu queria que vocês vissem esse slide aqui, que é a nossa anatomia sutil, eu fiz esses borrõezinhos aqui, para vocês entenderem uma coisa, na região do baixo ventre, na região do lado esquerdo, na região do baixo ventre, os tons são mais avermelhados, na região do lado esquerdo, onde tem o bácio, o pâncreas, as cores são amareladas, na região do lado direito, onde está o fígado, seguindo para a altura do coração, a cor é a verde, vou explicar isso aí, calma lá, do pescoço para cima, os tons são os tons azulados, então, esses quatro conjuntos de cores estão associados, olha que coisa louca, estão associados a estruturas internas de conjuntos de células ligadas a essa área, vou te dar um exemplinho aqui, anterior aqui, na região bem baixa, onde onde existe um centro de força chamado chakra básico, eu imagino que você já tenha ouvido falar isso aí, se não, os nomezinhos estão explicitados aí do lado, o chakra básico, ele está ligado a uma glândula que é a supra, as supra renais, então, existem estruturas internas que fazem o processamento da glândula, da supra renal, que tem o comprimento de onda da cor vermelha, lembra que eu falei ali atrás? se você for tratar do chakra umbilical, o chakra umbilical está ligado a um sistema de secreção endócrina que são as gônadas, os testículos e os ovários, dentro dos testículos e dentro dos ovários existem estruturas funcionais, não vou dar detalhe agora, deixar isso para um outro momento, que tem o comprimento de onda da cor laranja, o plexo solar tem o comprimento de onda, a luz amarela, ressonante e sintonizada com o baço, pâncreas, estômago e aparelho digestivo. O coração e o fígado comprimentos de onda da cor verde subindo os tons mais azulados. Eu vou ser repetitivo se eu for falar o 7. Mas é para você entender exatamente o que isso representa diante de tais processos. só para alinhavar um pouco a nossa história aqui. No começo eu falei para você que eu tinha que ter um pressuposto. Eu tinha que ter células que assim como os nossos olhos ficam impressionados com a cor verde assim como os nossos olhos ficam eu falei cor verde mas assim como os nossos olhos ficam impressionados com uma maçã verde assim como os nossos olhos ficam impressionados com a cor laranja os nossos olhos também ficam impressionados com uma abóbora ou com uma cenoura. O que eu quero dizer com essas duas coisas? E se eu falo simplesmente a cor verde tudo bem você pode falar uma porção de coisas mas se eu setorizar isso uma maçã verde uma maçã verde um limão verde eu já coloquei isso dentro de um padrão informação eu te dou uma informação o verde tem a ver com o que? com uma maçã com um limão pode ser vermelha a maçã também agora a cor laranja tem a ver com o que? com inúmeras coisas eu sintonizei com duas frutas com uma fruta e com uma raiz a cenoura e a abóbora isso tudo para dizer para você que não basta só eu ter a cor e aplicar a cor sobre o corpo do indivíduo não adianta só eu saber aquele ponto de acupuntura qual é não basta só eu ter aquele ponto de acupuntura e aplicar e fazer uma aplicação pontual sobre aquele ponto se eu não souber qual é o tipo de informação que aquela área ou que aquele ponto consegue suportar ficou claro? então é este pressuposto da cromoterapia e da cromocultura passa pela via da informação tá certo? então deixa eu deixa eu pular aqui agora muito bem então essa isso aqui tá? isso que nós já já vimos agora aqui então e se tratando agora do conceito de do conceito de imunologia que é o objetivo desse tema o tema de fundo dessa nossa palestra aqui hoje tá? eu fiz questão de fazer dos dois jeitos né? de levar você um pouco de informação adicional sobre a cromoterapia pra que você tome algumas decisões sobre a sua formação terapêutica de base sobre a sua formação terapêutica no âmbito vibracional né? das terapias naturais da naturologia da naturopatia e saber que essas práticas terapêuticas ali que ali funcionam elas estão elas estão sustentadas em pilares sólidos e nós dentro do âmbito das práticas naturais podemos sim lidar com processos imunológicos pra quem estuda imunologia qualquer manual básico de imunologia você vai encontrar isso eu sempre brinco na página 2 de qualquer manual de imunologia você vai encontrar o que está escrito aqui nesse slide por que na página 2? porque na página 1 é índice tá certo? então qual é a condição pra que você mantenha qualquer tipo de agente patogênico que te agrida quer seja vírus bactéria protozoários micro-organismos de toda a ordem seja o que for essas três premissas precisam estar em alta absolutamente sempre higiene higiene tem que tomar banho tem que lavar a mão tem que manter o corpo assiado tem que tem que cuidar cuidar da roupa da indumentária os equipamentos de proteção individual dentro de um ambiente contente no dia a dia como é que você se protege como é que você se protege do frio o equipamento de proteção individual para um dia frio é uma roupa um pouquinho mais quente esse é o teu equipamento de proteção individual uma roupa adequada esse faz parte do grupo de equipamento de EPI de equipamento de proteção individual se você está num dia mais mais quente o que é que você precisa num dia como esse primeiro você precisa de uma roupa mais leve de uma roupa mais de algodão você precisa estar com o teu corpo higienizado e hidratado por exemplo um óleozinho de coco alguma coisa nesse sentido um hidratante natural isso faz parte do teu processo e agora o mais importante o reforço do sistema imunológico bom então quando você recebe uma carga viral você obedeceu esses três princípios está com o teu reforço do sistema imunológico em alta e eu vou dizer como é que é feito isso na medicina chinesa na sequência o reforço do sistema imunológico ele é feito dentro de uma dentro de alguns parâmetros tá mas por que que a gente reforça o nosso sistema imunológico óbvio óbvio pra que as nossas células primeiro elas estão elas ao receberem um agente agressor seja ele qual for o nosso sistema imunológico ele vai pela sua inteligência ele vai receber essa agressão e vai identificar o agressor como é que ele vem como é que ele vem me agredir qual é a forma impactante que ele age sobre mim em que área do meu corpo ele atua de forma preferencial é no sistema digestivo no sistema gastrointestinal por exemplo é no sistema circulatório no sistema respiratório geniturinário seja como for então ele tem uma ação específica numa determinada área e o meu sistema imunológico por estar reforçado estar em alta ele vai identificar o agente agressor vai combatê-lo e vai produzir uma memória para que antecipadamente a presença mínima que seja este agente agressor o sistema imunológico já se já responde de forma efetiva logo no começo o que é que está sendo feito agora agora está sendo feito completamente ao contrário do que se prevê em imunologia coloca todo mundo no confinamento principalmente aquelas pessoas mais jovens que tem a capacidade como eu e você graças a Deus temos uma saúde legal bacana cuidamos desses fatores imunológicos de uma forma continuada vou dar algumas dicas daqui a pouco de uma forma continuada e coloca esse povo enfiado dentro de casa eu estou fora eu nem 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 me aproximei desse programa de confinamento para mim é não e acabou bom o aí Flávio mas que rebeldia não é porque eu sei o que eu estou falando eu não estou fazendo um julgamento das autoridades quer seja o governador os prefeitos e tudo mais o que eu posso afirmar sem absolutamente sombra de dúvida que eles estão mal assessorados tecnicamente se tem alguma questão voltada com questões de de corrupção ou coisa isso não não é não é da nossa discussão agora desculpa só para dar uma higienizada na garganta então ao 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 entrar em contato com com o agente agressor o sistema imunológico já está preparado e ele e onde é que existe a duplicação replicação alteração mudança mutação de um vírus ou você faz isso em um laboratório no meio de cultura ou você faz isso no meio orgânico se você tem um sistema imunológico enfraquecido é em você que ele vai fazer a mutação e vai se tornar cada vez mais mais potente e o nível de agressão e os resultados serão cada vez mais catastróficos quanto mais pessoas passarem pelo processo de infecção de contaminação estão com o seu sistema imunológico reforçado o vírus vai chegar ali eventualmente vai produzir uma tosse vai produzir um quadro mais tranquilo ameno mas ele não irá adiante ele não tem espaço para o seu desenvolvimento então vai chegar uma hora que tudo isso vai para o normal da forma como está sendo feito certamente nós teremos nós vamos para o primeiro slide genocídio fome e falta de expectativa então esse processo está levando as pessoas a morte eu enfatizo isso e claro que eu estou eu estou em um ambiente aqui de pessoas de altíssimo grau de inteligência vocês não estariam aqui numa quarta-feira à noite para ouvir uma palestração desse nível se vocês não tivessem um grau expressivo de compreensão e de inteligência isso a gente não fala para aquela senhorinha claro que aquela senhorinha que está em casa a pessoa mais idosa esses sim precisam ser cercados e cuidados os mais jovens tá bom então esse é o processo muito bem então dentro da medicina chinesa dentro da medicina tradicional chinesa existe uma existe uma uma rotina eu não vou falar de higiene evidente que não eu não vou falar de equipamento de proteção individual não é a nossa função tá isso aqui nós temos que focar no nosso trabalho aqui preciso preciso estar olhando no meu tempo aqui tenho mais 10 minutos 10 12 minutos 10 minutos muito bem então na medicina chinesa existem três pilares de sustentação do processo de manutenção da saúde a dietética práticas corporais e as terapêuticas no âmbito da dietética nós temos uma divisão que é a parte de nutrição e a parte de nutrição nutrição preparo dos alimentos comidas específicas para determinadas épocas do ano comidas específicas para determinados tipos de pessoas tem pessoas que podem comer comidas mais condimentadas outros precisam comer comidas mais mais adocicadas outras precisam comer preferencialmente proteína branca outros precisam comer proteínas preferencialmente vermelha o terapeuta que conhece isso que já estudou isso aprofundadamente vai olhar para aquele indivíduo e vai determinar uma dieta para aquela pessoa e sobretudo em determinadas épocas do ano pelo menos pelo menos três tipos de dieta durante o ano tem gente que vai quatro ou até cinco tipos de dieta mas três são básicas durante o ano para cada uma das pessoas constitucionalmente inclusive vocês assistiram na palestra do professor Paulo quando ele falou das questões constitucionais que eu acho aquilo super super bacana tem que ter uma ressonância muito grande com os aspectos da medicina chinesa a medicina chinesa trata de cinco constituições e o professor Paulo falou de um número um pouco bem maior tendo em vista que existe uma sutileza nesses aspectos show de bola práticas corporais as práticas corporais passam por exercícios físicos que a ser os exercícios físicos marciais ou os exercícios físicos funcionais os exercícios físicos funcionais uma prática uma caminhada um alongamento um alongamento exercícios respiratórios e as práticas marciais são aquelas que são oriundas de práticas de defesa pessoal que tem a ver com luta com confronto tudo mais e aí um dos processos que de alguma forma sugere alguma coisa assim é o Tai Chi Chuan que é uma prática corporal super bacana e dentro tem o Tui Ná Tui Ná é uma prática corporal onde você recebe um processo de mastoterapia o Shiatsu também é outra prática corporal além dos exercícios respiratórios que são indispensáveis então essas duas situações a dietética e as práticas corporais são responsáveis pela manutenção e pela alta do nosso sistema imunológico as terapêuticas elas visam basicamente no primeiro momento produzir uma ação de equilíbrio porque às vezes acontece mesmo você trabalhando o processo dietético trabalhando o processo de práticas corporais tomando a fitoterapia adequada tudo acontece de apresentar um determinado distúrbio da tua condição vibracional mais Yin mais Yang tem alguma coisa que está descambando para um processo mais degenerativo ou disfuncional enfim então a terapêutica entra agora no primeiro momento para produzir o equilíbrio e aí dentro das terapêuticas nós temos meu Deus as inúmeras práticas terapêuticas inclusive uma prática corporal que são as massagens Shiatsu e Tuiná que são duas básicas importantes muito embora o Shiatsu seja uma prática assim que teve o seu desenvolvimento no Japão mas enfim nós temos a acupuntura que é a inserção de agulhas nós temos a mocha bustão que é o uso do calor numa determinada área a ventosa que é aquela que produz uma sucção de pressão negativa produzindo hemorragia subcutânea e trazendo o agente agressor para a superfície a própria acupuntura auricular e outras tantas que estão alocadas no âmbito da terapêutica quando é que o terapeuta começa a deixar de ser um terapeuta quando ele trata doença o terapeuta que trata doença ele já perdeu um pouco a Flávio mas a pessoa chega no meu consultório já doente ah ok tudo bem desculpa desculpa ele chegou doente você vai ter a oportunidade de fazer aulinha com ele de passar para ele uma educação uma educação alimentar uma educação de práticas corporais então se ele agora a partir daquele momento que ele veio pela primeira vez com você e ele está doente com uma disfunção ou uma anomalia daqui para frente ele vai você só vai tratá-lo você vai curá-lo e vai tratá-lo para que ele mantenha a sua saúde desculpa eu fui grosseiro não fui? eu acho que foi até meio mal educado não? não né? então tá desculpa olha só este princípio está fundamentado no processo do reforço do sistema imunológico tá Flávio e como é que a gente faz a cromopuntura? como é que é? eu não vou falar de agulha mas como é que a gente como é que a cromoterapia entrou para a cromopuntura? nos anos 80 como eu estava falando para você a gente estava lidando com o processo de estudando fazendo uma especialização em medicina gineira comecei já estava me aprofundando nesse estudo e começou a surgir a ideia então de a gente passar esse conteúdo informacional agora para os pontos de acupuntura no começo a gente tinha equipamentos de cromopuntura que eram medievais era uma coisa fora de qualquer propósito entretanto o desenvolvimento de novas tecnologias e sobretudo de termos um equipamento lumínico de excelente qualidade luz de boa qualidade no começo a gente utilizava a lâmpada gente só para vocês terem uma ideia os primeiros equipamentos olha aqui olha aqui para mim os primeiros equipamentos eram feitos com lâmpada uma lâmpada pequenininha essas lâmpadas utilizadas em máquina de costura eram umas lâmpadinhas meio amarelinha então você colocava um filtro ali mal e porcamente você tirava um verde daquilo porque a lâmpada era tão débil a sua luz que ela não chegava nem a produzir a frequência do verde e do azul e tudo mais a gente via mas ele não rodava depois já começou a aparecer as lâmpadas de melhor umas lâmpadas melhores as lâmpadas alóginas as dicróicas mas elas esquentavam demais e por fim é o que nós estamos utilizando hoje os nossos equipamentos eles produzem uma luz a luz é produzida através de um LED é uma luz eletrônica então nós temos a certeza de que a banda a banda frequencial que vai do infravermelho até próximo do ultravioleta é produzida por aquela lampadinha por aquela luzinha interna do equipamento e aí nós podemos utilizar os filtros os equipamentos de hoje esse que você está vendo aí ele pode produzir pode fazer um trabalho dentro do âmbito da cromoterapia o trabalho clássico da cromoterapia e ao colocar uma ponta feita usinada com um vidro hoje antigamente se usava cristal eu não recomendo por uma questão por uma questão técnica o cristal ele produz ele tem memória e toda vez que você cria uma memória num cristal ele passa a produzir uma ação interferente então a gente tem que ter cuidado com o uso do cristal em cromopuntura então eu não uso eu mando usinar o vidro sem chumbo é um vidro específico ele é puxado o laser passa por ele de um jeito muito preciso aí ele não guarda memória nem memória alguma então aí você utiliza o ponto você utiliza e ele consegue produzir uma consegue produzir uma uma luz dentro de um ponto específico e aqui a mão do terapeuta carrega um determinado tipo de conexão com o equipamento é muito importante que o equipamento tenha uma capa de metal olha o que eu estou mostrando para você aqui tá é muito importante que o equipamento tenha uma capa de metal e aí nós podemos eu estou mostrando para vocês um esquema de aplicação nessa nessa gravura né onde a gente pode pontualmente trabalhar alguns pontos utilizando o processo terapêutico né e agora deixa eu voltar aqui modo normal tranquilo opa ele demora um pouquinho então a gente vai ter a paciência de esperar o próximo slide caramba muito bem então a essa ação essa ação terapêutica ela 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 está especificada agora não pela não só pela pelo tipo de modulação lumínica que está sendo introduzida no ponto mas agora o terapeuta tem a obrigação vou repetir o terapeuta tem a obrigação de saber com detalhe qual é o tipo de informação que transita por aquele ponto e aquele ponto sendo acessado em conjunto com outro ponto qual é o efeito terapêutico que aquela que aquela ação produz ficou claro para você deixa eu só dar uma me dá um minuto um segundo que eu quero eu quero mostrar um negócio para você até que esse pessoa está me enxergando perfeitamente entra aí oh meu Deus que certo breta me dá o telefone aqui um pouquinho vamos lá a minha outra tela ali deu um probleminha ali então eu estou peço desculpa para vocês que eu quero ver se eu consigo pegar um outro telefone aqui onde eu apareço eu quero mostrar para vocês de pertinho como é que nós podemos trabalhar o que eu tenho que ensinar para você se você já faz cromoterapia eu recomendo que você comece a fazer exatamente desse jeito não deu para produzir aqui tá legal não tem problema nenhum eu espero que você esteja me vendo tá então qualquer coisa qualquer coisa o pessoal entra aqui me dá um me dá um toquezinho deixa eu ver aqui opa agora você está me vendo muito bem então tá olhando bem para mim aqui vamos imaginar que você esteja com um equipamento de cromoterapia uma lâmpada ou mesmo equipamento de cromopuntura que você tenha comprado equipamento de cromopuntura tem o seu manual tem o seu trabalho e tudo mais então na hora que você colocou o ponto como você está vendo na gravura aqui você está você está segurando o equipamento em suas mãos você começa a imaginar você começa a construir o tipo específico de informação que aquele que aquele ponto consegue absorver eu não vou não vou especificar qual seja mas imagina cada ponto tem uma função tem uma especificidade e uma função você vai elaborar aqui mas será que eu vou lembrar de tudo deixa eu confessar uma coisa para você até hoje eu tenho mais de 40 anos de medicina chinesa mais de 40 anos eu ainda hoje confesso a você que eu consulto os manuais não é pecado o que é pecado é fazer coisa errada então na medida que você consulta o manual você vai pegar alguma informação adicional você está reforçando o seu conhecimento combinado bem então na medida que você construiu esse conhecimento na sua mente você está segurando você percebe que esse conhecimento está construído é como se a sua cabeça estivesse aumentando de tamanho e você faz isso aqui ao forçar a respiração a inspiração acontece um negócio no seu cérebro todo aquele conteúdo que você tinha por um instante ele é desconstruído para você manter uma estrutura viva ativa e pensante no seu cérebro você tem que ter uma atividade elétrica intensa no cérebro e a hora que você dá uma inspirada essa atividade elétrica por um instante ela decai esse decaimento gera o aparecimento de uma onda eletromagnética que carreia para as extremidades do seu corpo as extremidades das mãos as extremidades do pé ao segurar o equipamento você produz uma ação modulatória no aparelho no equipamento e por conseguinte isso se encavala no feixe de luz é como se você decantar ele 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 vai a zero ele cai repentinamente existe uma lei física é uma lei de lença lei da indução eletromagnética você induz no feixe de luz essa informação e agora ela tinha ela tinha um contínuo de vermelho por exemplo a hora que a informação entra no sistema ela produz como se fosse um ruído e este ruído é a informação que é carregada para dentro do sistema e é a hora que o sistema responde agora como é que o sistema orgânico funciona ele tem uma estrutura biológica ele tem uma arquitetura tem uma bioquímica e para isso não basta só ele ter os nutrientes uma bioquímica as células todas organizadas ela precisa que você mande para dentro dela um software aliás é um software uma informação para que ela rode não basta você ter o computador ligado bonitinho você tem que fazer você tem que entrar com as informações para fazer com que o programa rode e cada um e hoje quando a gente falava da acupuntura clássica nós tínhamos essa percepção de um modo geral e hoje nós temos essa mesma percepção dentro do âmbito da cromopuntura ficou claro? se por alguma razão depois você quiser provavelmente esse material vai ficar à sua disposição no instituto tá bom? qualquer coisa depois eu vou estar à disposição de vocês como dica para o nosso trabalho de hoje eu vou pedir para você fazer o seguinte para o reforço do sistema imunológico uma das grandes coisas que a gente faz que eu uso aqui eu ia mostrar para vocês a fotografia da minha não vou mostrar a azulzinha é essa daqui é a azul que eu uso é essa daqui azul para o laríngeo essa aqui eu uso todos os dias ela fica tá vendo como vocês estão vendo a garrafinha azul aí do lado com a jarrinha com tudo é uma água azul vou explicar na prática no próximo slide como é que você consegue uma garrafa dessas qualquer loja de material de presente hoje qualquer loja dessas que vende variedades enfim elas tem garrafinha colorida lá ou se você quiser você pode usar um celofane envolvendo a garrafa eu dei alguns exemplos aqui como você está podendo observar aqui ó eu te mostrei alguns exemplinhos aqui de garrafinhas que são coloridas e que você pode usá-las de uma forma bem tranquila então você vai deixar agora a técnica você vai deixar a garrafa no sol por aproximadamente uma hora uma hora e meia tá e esta água a água azul em particular é uma água muito boa para as vias aéreas superiores e a garganta e cordas vocais tá eu quando vou eu sempre carrego minha garrafinha azul eles falam muito estou aqui falando com vocês tem essa essa preocupação tá então a usando a garrafinha com a essa água vai ser solarizada Flávio o dia tá nublado hoje eu moro aqui em Curitiba e tá tá nublado aqui o dia hoje não tem problema deixa deixa num espaço onde ela consiga receber a luz do dia não é luz não é não é a luz da do a luz de dentro de casa a luz da lâmpada não é essa luz que eu tô que eu tô me referindo você vai fazer isso aí com duas garrafinhas agora uma garrafinha azul e uma garrafinha verde Flávio eu posso eu posso tomar essa água também deve deve então é uma água que vai ficar a temperatura ambiente e você por favor evite tomar água muito gelada essa água que você vê não pode ir pra geladeira você faz essa água é aproximadamente meio litro e esse meio litro certamente você vai tomar em duas três horas é uma coisa super bacana então o que você pode fazer agora falando em termos de confinamento ou se você não está em confinamento que é ótimo tá fazendo as suas coisas tá interagindo com as pessoas tá recebendo e oferecendo o afeto o amor e carinho você vai pegar uma compressa essa compressazinha de gás ou mesmo um chumaço de algodão você vai molhar na água azul e vai colocar na altura da garganta na altura da garganta não é um ponto específico tá mas na altura da garganta beleza e você vai fazer a mesma coisa com a água verde um tufinho de algodão uma compressinha de gás no centro do peito olha como é que elas estão aqui tá bom deixa eu ver aqui aqui a setinha vocês estão vendo aqui essa aqui é uma compressazinha essa aqui é uma compressazinha ai Flávio eu tenho aqui na minha casa uns paninhos coloridos um paninho verde paninho azul paninho laranja será que eu posso utilizar isso aí ah claro que sim vai ficar ótimo show de bola tá eu tô tô exagerando agora tá então esse tipo de trabalho profilático que você vai fazer você vai fazer deitado respirando durante 15 minutos aproximadamente você vai colocar a compressinha fria e essa compressa fria agora ela carrega um conteúdo vibracional da luz azul da luz azul do chacra laríngeo e da luz verde associada ao cardíaco ao timo combinado essa essa coisinha fria a hora que você colocar no peito depois de uns 15 minutos ela vai equilibrar com a temperatura do seu corpo este é o momento que você pode interromper o seu trabalho e fazer e vai fazer as suas coisas tá eu posso repetir isso algumas vezes durante o dia sem dúvida que sim deixa eu te dar um outro truque aqui vamos imaginar que você tenha você esteja cuidando de uma pessoa idosa tá então se você puder fazer esse trabalho com uma pessoa que precisa do seu pai sua mãe sua avó sua sogra pessoas que fazem parte do seu afeto e que estejam dentro da sua casa ali que você esteja cuidando experimenta esse tipo de trabalho trabalho terapêutico isso traz um conforto muito grande terminado de fazer o trabalho que a pessoa vai levantar ofereça pra ela um pouquinho dessa água essa água tá vibracionalmente ajustada para o padrão frequencial da cor azul da cor azul e da cor verde respectivamente Fábio eu posso misturar essas duas águas não agora não isso aí a gente vai fazer quando você estiver estudando lá cromoterapia com a gente lá no instituto estiver participando do nosso grupo dos nossos trabalhos eu vou mostrar pra vocês algumas misturinhas que a gente pode fazer com a água tá bom e eu acredito que eu tenha oferecido pra você alguma as informações adequadas pra esse tipo de pra esse tipo de trabalho tá bom eu quero deixar deixar você agora caso você queira fazer alguma opa deixa eu ver se eu consigo agora aqui não sei se vocês estão me vendo não sei como é que tá como é que estão aqui deixa eu ver a câmera câmera record aqui professor tá aparecendo normal eu só não tô me vendo aqui Paulo como é que foi tranquilo ótimo ótimo maravilha então eu só quero deixar eu fiz questão de deixar aqui com vocês caso vocês queiram alguma informação adicional eu tô me colocando à disposição como sempre me coloquei à disposição dos alunos do instituto são as pessoas que estão próximas da gente mas você que faz parte da nossa audiência que tá aqui nos prestigiando nesse momento se vocês quiserem precisarem de alguma coisa tá eu tô colocando aqui meu e-mail meu whatsapp eu tô à disposição de vocês num outro momento pra que a gente possa de alguma maneira contribuir com algumas informações adicionais pra vocês aí tá bom e eu tô aqui caso algum de vocês queira fazer alguma pergunta eu estou às ordens câmbio oi professor pois não olá então tem algumas perguntas aqui inicialmente o Jadilson da turma de pós-graduação dessa turma ok que se formou agora em março ele tá comentando aqui professor Flávio tenho que dizer que foi o melhor professor que tive nos últimos três anos pretendo me aperfeiçoar na cromopuntura o Jadilson legal né Jadilson você me você me deixou vaidoso agora muito obrigado tô à sua disposição obrigado pelas suas palavras gentis legal nosso aluno lá de Sergipe Jadilson Sergipe ele é de Sergipe que legal bacana legal né uma outra pergunta aqui da Cristine ó a ponta do cristal guarda a memória da cor ou da pessoa que foi tratada Cristine né Cristine três coisas ele guarda ele guarda a memória a memória da cor guarda a memória da informação do terapeuta e guarda também as cracas do paciente tá por que que eu tô falando isso pra você toda vez que a gente todos os cristais transparentes Cristine eles são preponderantemente na sua totalidade feitos com óxido de silício tá o cristal lapidado que é usado pra fazer pêndulo pra fazer aquelas coisas todas eu desestimulo os meus alunos a não usar o pêndulo de cristal use um pêndulo de madeira use um pêndulo de ferro um pêndulo de bronze outra coisa qualquer por uma por essa razão o silício o óxido de silício que é o material constitutivo das dos cristais utilizados pra esse trabalho né eles são a gente chama isso na engeologia ele tem uma constituição plástica ele se modifica e essa estrutura modificada acaba guardando essas memórias então pra que você não tenha que utilizar os recursos de limpeza permanente e tudo mais a gente opa tá ouvindo sim sim estamos escutando ah tá deu uma virada na tela aqui agora tá bom então ok então essa essa é a questão Cristine usa o vidro o vidro ele muito embora ele tenha o silício na sua forma fórmula ele tem algumas outras estruturas de endurecimento que impede essa essa constituição de plasticidade tem um truque pra fazer essa usinagem ótimo isso aí é a Cristine ela também faz uma outra pergunta aqui professor quanto tempo que dura os efeitos da água depois de solarizada ah não mais que 12 horas ah legal passa todo dia passa todo dia não é pra pôr na geladeira é meio litrinho só meio litrinho você toma aí numa hora tá então ela pergunta se pode ficar mais de uma hora na luz do dia pode pode o tempo o tempo razoável num dia ensolarado a partir das oito e meia nove horas da manhã num dia ensolarado Cristine basta que você deixe durante uma hora vamos dizer das nove às dez das dez às onze das onze ao meio dia geralmente a luz a luz muito apino ela não você não tem tanta insolação então das oito até às onze é um período super legal pra você fazer isso tá deixar a insolação tomar sol mesmo em dias muito quentes às vezes a água fica até um claro por conta da insolação ela fica um pouquinho quente você traz ela pra dentro deixa ela voltar à temperatura normal meia hora depois e vai tomar são meio litro é meio litrinho só tá então faça isso todo dia eu aqui eu aqui na minha varanda eu tenho esse privilégio né eu coloco a minha garrafinha aqui na na varanda essa daqui essa daqui já não essa não tá solarizada que eu já tomei ó essa aqui é a terceira ou quarta dessa de hoje já mas eu uso essa daqui ó uma garrafinha uma garrafinha de 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 coisa então você tem isso aqui de várias cores eu não mostrei a minha verde porque a minha verde tá feia tá de celofane tá bom então pra não ok mas é nesse nesse nível aqui por favor tá bom deixa eu ver aqui uma outra pergunta a Zuleika Zuleika ela pergunta quanto tempo deixa a compressa Zuleika a compressa fica aproximadamente 15 minutos que é o seguinte você vai a compressa é uma compressa fria tá então você vai colocar em cima do corpo em cima do seu corpo e geralmente em 15 minutos é o tempo 15 não mais que isso 15 minutos é o tempo em que a temperatura da compressa assume a temperatura do corpo este é o tempo onde o corpo o corpo toma todas as informações para aquele trabalho deixa eu deixa eu fazer uma observação aqui tem pessoas que são praticantes de reiki eu posso fazer o autotratamento enquanto estou com a compressa pode e deve quando você tiver com a sua mão em cima você está fazendo a sua posição do laríngeo ou está fazendo a sua posição aqui do cardíaco começa a colocar informações a respeito de puxa vida agora eu tenho plena e total liberdade para libertar as minhas cordas vocais poder dizer falar aquele eventual sapo que está entalado na minha garganta agora que ele se transforme numa rãzinha e possa sair por aí saltitante que aquilo que aquela eventual uma água ressentimento que eu tenho no meu coração possa ser limpo consumido destruído e o que você faz dá aquela puxadinha isto tem um poder transformador você tem uma onda portadora referente a cor verde e a cor azul existem várias formas de fazer isso é que hoje a pedido do professor Paulo eu passei para vocês uma técnica que todo mundo pode fazer não requer prática nem habilidade mas eu estou te dando esse truquezinho a mais da puxadinha da inspiração para que isso funcione para você aprender a fazer isso aí quase que todo dia quando você está lidando com processos interventivos tá bom Zuleika? Legal a Maria professora ela pergunta se dá para fazer a solarização da água com outras cores acredito que sim né? Sim, claro Maria você pode fazer com qualquer cor e ela pergunta se dá para tomar a água para a imunidade acho que aquela verde né? Geralmente eu sempre que nem agora eu tenho que lembrar o seguinte tá? O que nós fizemos hoje aqui nesse nosso bate-papo nós temos uma situação onde existe uma atividade viral muito intensa e a novidade essa atividade viral ela tem uma ação interna das vias aéreas superiores então a água solarizada dentre outras coisas que nós temos que fazer como reforço do sistema imunológico como segurança higiene equipamento de proteção individual reforço imunológico e a água solarizada azul essa água solarizada azul ela tem uma ação específica sobre as vias aéreas superiores e ao mesmo tempo com o laríngeo por outro lado por outro lado se você quiser utilizar uma água solarizada amarela por exemplo água solarizada amarela ela é fabulosa para o sistema digestivo e sobretudo para o gastro intestinal ela tem uma ação poderosa não é para tomar um dia é para tomar todo dia se você quiser não há problema absolutamente nenhum com relação a isso não é tranquilo então eu falei da água azul da água verde da água amarela e cada uma delas tem uma ação específica sobre determinadas áreas tá ótimo deixa eu ver uma outra pergunta aqui da Teresinha sou rechiana e nas minhas aplicações intuitivamente as cores vêm para complementar o trabalho eu não havia ainda estudado nada especificamente sobre cromoterapia sua explicação me fez entender muito do que ocorre no meu trabalho legal né não vou nem comentar né Teresinha show de bola eu sou professor de reiki já quase 30 anos eu sempre digo para os meus alunos sobre isso aí pessoal aproveite esse momento se vier alguma se vier alguma informação cromática nesse momento aproveite essa informação cromática e transfira informação para dentro do seu o reiki é uma terapêutica informacional não é só pôr a mão e deixar as coisas acontecerem ele tem esse outro olhar é um olhar mais moderno inclusive o mestre do sul quando preconiciou a técnica ele falava exatamente isso da possibilidade que nós temos de auxiliar o outro com o nosso pensamento essa era a frase dele querendo dizer exatamente isso Teresinha né professor Paulo isso Teresinha muito prazer obrigado pela sua observação legal ela até ficou motivada a estudar cromoterapia que ela está falando estude conosco venha venha para nós quem mais aqui tem muitas perguntas eu estou vendo que algumas são dos assuntos que a gente já falou já está respondido o Renato professor se toma tanto a água da garrafa azul quanto da verde sim eu acredito que as duas né se eu tomar as duas não há problema nenhum sem problema a única coisa que eu sempre recomendo não misture as duas porque se a hora que você toma uma o teu conjunto de células interpreta aquilo quase que de forma imediata é quase que instantâneo tá então pra você você terminou de tomar um copo d'água você não vai tomar um segundo copo d'água imediatamente então provavelmente você vai tomar o próximo copo d'água daqui 15 20 minutos meia hora então você você pode trocar de garrafa eu por exemplo aqui no meu escritório aqui no meu no meu local de trabalho ou fica sempre a garrafinha verde ou fica a garrafinha azul depende bastante que nem hoje hoje eu fiquei com a garrafinha azul aqui do meu lado por uma muito embora não ter solarizado mas eu fico aqui olhando pra garrafinha azul sabendo que eu preciso manter o meu larinjo muito bem organizado pra poder falar com vocês poder transmitir as informações de forma correta que vocês se sintam à vontade inclusive pra que a gente possa dialogar um pouquinho a gente falando de larinjo eu não sei se vocês conhecem esse cara aqui ó esse cara aqui é um dos grandes portadores de uma das maiores larinjos do mundo eu falo isso com carinho Santo Antônio Santo Antônio é a expressão do chakra larinjo pela sua oratória tudo mais é o meu camarada vamos lá tá ótimo vamos ver aqui mais alguma pergunta tá repetindo bastante as questões que a gente já respondeu né que já falamos aqui o pessoal questiona da garrafinha de plástico de ficar no sol acredito que o melhor é vidro mesmo né se não tiver sem dúvida por exemplo esse material aqui esse material que estou mostrando pra você aqui é um material é um material específico é uma garrafinha é uma garrafinha mais elaborada ela é usada para trilha é usado com material de alta tecnologia e não tem problema absolutamente nenhum agora se você for usar as garrafinhas essas que vende água no supermercado essas não eu já recomendo que você faça utilize uma água uma água uma garrafinha de vidro tá por outro lado por outro lado se o dia estiver frio frio e você quer fazer uma água solarizada e você só tem uma garrafinha plástica por alguma razão você quer fazer experimentação tá tudo certo mas se o dia estiver muito quente e a temperatura a temperatura evidentemente alta então existe a possibilidade de haver a saída de algum conteúdo ligado a a estrutura do plástico então não é legal essa ideia é boa ah legal é sempre melhor é vidro né mas se não tiver opções acho que ele está relacionando professor Flávio ao bisfenol A né isso eu estava juntando o nome a pessoa é se for livre de bisfenol melhor né ok muitas perguntas aqui relacionadas ao que a gente já respondeu a Eliette ela pergunta assim para quem tem a ponta lá de cristal na caneta como fazer para fazer a limpeza da memória né Eliette para você fazer a limpeza da deixa eu ver se eu tenho um cristalzinho aqui Eliette eu vou falar uma coisa para você que é o seguinte todo mundo existem inúmeras maneiras de fazer a limpeza de um cristal por conta dessa revolução cultural as coisas acabaram caindo foram para o senso comum que é o seguinte aí você pega a caneta joga na água depois põe sal vira para a estrela reza para São João Batista dá três polis tudo certo você quer fazer isso aí pode fazer não tem problema nenhum mas uma coisa você não pode deixar de fazer vamos imaginar vamos imaginar que isto aqui seja a ponta do cristal vocês estão vendo aqui esse quadradinho aqui que é a bateria está todo mundo vendo sim está dando para ver então se você pegar um lápis se você pegar oh meu Deus do céu minha caneta não está aqui que está lá no consultório se você imaginar isso aqui aqui é a pontinha do cristal vai pegar um lápis que vai bater no cristal a hora que você bate no cristal acontece um fenômeno que é essa percussão do cristal reordena as suas estruturas moleculares a sua estrutura cristalina e ele perde a memória se você encostar o cristal próximo do paciente novo ele corre o risco de criar essa memória de novo então na medida que você for trabalhando lembre-se de pelo menos a cada 10 15 minutos cada mudança de posição você está trabalhando no laringe você mudou para o outro a batidinha tenha sempre uma madeirinha não vai bater com prego ou com martelo que você vai fraturar o cristal brincadeiras à parte mas é bem isso mesmo eu faço isso por exemplo com quem quer trabalhar com pêndulo de cristal ele pega o pêndulo dá uma batidinha em cima de um tampo de madeira e imediatamente essa estrutura cristalina volta para o normal é impressionante você ver isso no microscópio tem um microscópio aqui da universidade que eu estudo geologia de vez em quando então você percebe a alteração da estrutura molecular dependendo do tipo de condição que esse cristal é submetido é impressionante e é isso aí uma batidinha com lápis com lápis na pontinha ali é tranquilo eu sinto muito não ter um cristal a mão aqui para te mostrar mas essa é a ideia ok professor tem uma pergunta aqui da Ana Ana Débora ela pediu se o professor poderia explicar novamente aquela técnica da respiração da puxada do ar claro Ana simples o sequenciamento é esse você vai montar uma ideia um princípio funcional para aquela área para uma determinada área funcional então cada área do nosso corpo se você observar a gravura que nós estamos utilizando aqui agora você vê determinadas áreas do nosso corpo responde prioritariamente por um nível frequencial está dando para você ver a imagenzinha na tela aí ok muito bem então ao construir a ideia o seu cérebro ele tensiona eletricamente para manter uma ideia o nosso cérebro precisa de atividade elétrica intensa e a hora que você dá uma respirada uma cafungada uma inspirada acontece um fenômeno incrível no seu cérebro que ele faz um ele cria um colapso nas informações ali contidas toda vez que você tem uma corrente elétrica circulando por um sistema e você interrompe esse o nome que dá isso é transiente a hora que ele perde essa atividade elétrica existe o aparecimento de uma onda eletromagnética com todo o conteúdo informacional que você tinha aí você joga isso para um meio condutor que é a fonte luminosa que é a caneta que é o processo que vai receber essa informação ok então essa basicamente é a ideia do processo quando a gente vai fazer essa medida no paciente é impressionante como isso acontece que a gente pega alguns alunos você faz esse trabalho na classe e pede para o aluno transferir esse conteúdo informacional para um determinado conjunto de pontos depois você mede o paciente esses equipamentos eletrônicos hoje que você mede a condição funcional daquela área daquele meridiano as pessoas que fazem utilizando exclusivamente o estímulo lumínico muito pouca variação acontece mas aquele que faz o estímulo lumínico com a informação ajustada àquela área você percebe o movimento do gráfico quando o paciente é submetido a esse outro conjunto de atuação eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta qualquer coisa eu estou às suas ordens legal Ana Cristina lhe manda um grande abraço aqui foi um foi um grande professor que ela teve alegria participar dessa aula e a garrafinha para solarizar a água não precisa ser de vidro a gente já comentou né muito bom Flávio eu acredito que foram todas as perguntas legal né então tá bom 9 e 16 acredito que já já deu um tempo bom tranquilo ótimo Flávio então gostaria de agradecer a sua participação a sua disponibilidade eu que agradeço professor acredito que foi bem legal as informações o pessoal elogiou bastante aqui tem alguns alunos da POS né que acabaram de se formar legal né então o já de Wilson teve mais uma aqui que ela fez também um comentário que foi um dos grandes professores que ela teve no curso a Lídia Lídia que também comentou muito bom muito bom gente olha eu posso dizer uma coisa para vocês eu escolhi fazer isso na minha vida ser professor né eu até brinco eu tenho títulos universitários dos mais diversos né na minha na minha na minha carreira como 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 profissional e como universitário né mas nenhum título me dá tanta honra quando eu recebo quando alguém me chama de professor eu me sinto profundamente honrado de ter de quando um aluno ou uma pessoa me trata dessa forma excluindo qualquer tipo de formalidade pelas minhas outras pelas pelas minhas outras titulações mas o título de professor eu eu não consegui o título eu me foi dado por pelos meus alunos enfim e é isso Paulo eu tenho eu vejo você quando você dá aula também o teu sabe o teu tesão pelo pelo conhecimento pela informação pela leveza pela delicadeza como trata as pessoas e a vontade enorme de fazer com que essas pessoas possam ir efetivamente para o próximo nível ter um ter um e saber que a gente pode estar aqui né tamo eu aqui você tem mais o outro uma equipe maravilhosa de professores vamos aí cara gente quando vocês precisarem de alguma coisa não só de mim Flávio como professor como professor Paulo também tranquilo falando por ele falando pela equipe de professores do instituto a motivação para fazer com que vocês possam ir para o próximo nível é pleno e eu estou aqui muito grato fiquei muito feliz me preparei o dia todo confesso a vocês que estava faço isso sempre e eu fiquei estava o dia estava ansioso hoje porque é uma coisa que eu estou fazendo aqui nesse 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 formato né e estou feliz muito feliz mesmo Deus abençoe a todos vocês que a família recaia sobre a família de vocês as pessoas que fazem parte dos afetos seus afetos vocês sejam abençoados muito 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 obrigado Paulo Deus te abençoe querido Deus te traga sempre paz e prosperidade na sua vida legal professor a gente que agradece aqui bastante todos os participantes também e a gente sabe né que essa tarefa de professor a gente pesquisa estuda muito 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 e tenta sintetizar esmiuçar trazer a informação né para cada um aí que a gente sabe que alguns pegam um gosto maior para uma determinada área né mesmo dentro das terapias integrativas mas na na ideia da pós-graduação né pessoal é em natropatia né nessa ideia das terapias integrativas complementares cada pessoa vai se utilizar muitas vezes em determinados atendimentos de uma técnica da outra técnica ou de repente na hora do atendimento a pessoa percebe puxa com essa pessoa vai ser melhor aromaterapia ou com essa pessoa vai ser melhor um floral com acromo e eu vou fazer isso também então essa essa finalidade né de ter essa visão global né essa visão integral e é isso que cada professor que a gente procurou cada professor especialista na sua área né então eu que eu sei eu sei olhar nos olhos né o professor Flávio sabe da cor da medicina chinesa e como usar enfim e na segunda-feira o professor Flávio tá convidado também na segunda-feira eu vou trazer o tema da alimentação que é o que a gente chama de trofoterapia e a fitoterapia então eu já tô convidando aí todos os participantes trofoterapia alimentação e fitoterapia plantas medicinais então eu vou trazer segunda-feira recursos práticos diários o que a gente pode utilizar o que pode nos ajudar no nosso dia a dia e na quarta-feira dia 20 vai ter a professora de aromaterapia então ela vai trazer o assunto de receitas de óleos essenciais pra fortalecer o sistema imunológico então aproveite gente é 100% online tá aí na sua casa tranquilo à noite na segunda-feira na quarta-feira e aproveite tá bom então o professor Flávio tá combinado tá dado o recado né então tá bom gente uma boa noite pra vocês todos obrigado tá ótimo sem mais perguntas nos falamos grande abraço professor um abraço pessoal outro abraço pra todo mundo câmbio final câmbio final tchau tchau pessoal tchau tchau tchau